É, rapaziada, Joãozinho tá ficando velho, Joãozinho tá ficando cada dia mais velho, quem diria que exatamente, não, parece que 11 horas da noite eu estaria dizendo isso, eu estou cansado, prestes a ir dormir, é, Joãozinho anda numa rotina muito complicada de vídeos, numa semana muito agitada, mas eu prometo pra vocês que, mano, tudo irá voltar ao normal, e eis que eu tenho a brilhante ideia, eu já fiz isso já faz um tempo, e, cara, eu tô curioso, pra saber exatamente o que eu vou conseguir, como assim? Eu quero tentar girar frutas enquanto eu vou dormir, existe um método que a gente deixa na nossa conta, pegando frutas AFK enquanto a gente dorme, mas, João, tu já não fez isso? É, então, meu parceiro, foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer o seguinte, que tal a gente fazer em duas contas, esse aqui é um notebook que eu tenho quando eu vou viajar, pra poder gravar vídeo pra vocês e não deixar vocês sem vídeos, então, eu vou entrar com uma outra conta e eu vou deixar duas contas AFK girando fruta, e vou ver o que que eu vou conseguir quando eu acordar bom, todo mundo sabe que, né, a cada duas horas a gente pode girar uma fruta, e, basicamente, se eu simplesmente vir aqui, é, e girar, eu consigo girar a fruta mas, mano, eu queria dobrar a quantidade, porque da outra vez que eu fiz isso, eu não consegui muitas frutas legais, então, qual seria a minha ideia? se eu quisesse dobrar, eu teria que deixar o dobro de tempo, ou seja, em vez de deixar oito horas, eu teria que deixar dezesseis, mas, e se a gente tiver uma outra conta? então, é isso que a gente vai testar hoje, e também vai dar pra gente comparar, né, se uma conta é melhor que a outra, então, deixa eu logar na outra, pra gente poder começar a brincadeira e olha só quem é que tá aqui, ó, e se eu ficar andando, ó, vocês podem ver, tô andando, tô andando, ó, vou andar pra esquerda, andando pra esquerda e por assim vai, mano, tô na minha outra conta, e, cara, já tô até passado aqui da hora, e vamos lá, mano, primeiro a gente tem que saber que pra gente poder girar vamos girar a primeira fruta, se eu, acho que se eu ficar clicando aqui, é, todavia, por aí, caramba, mano, peguei uma buda, véi mentira que a primeira fruta que eu peguei, mano, mentira que eu peguei, a primeira fruta foi uma buda caramba, cara, nossa, fazia tempo que eu, tipo, não pegava um negócio desse, tá, deixa eu ver nessa minha outra conta o que a gente vai pegar, e, é, essa aqui já, mano, pelo menos foi legal, ó, se liga ali na mão borrachita do milhão, mano, bom, mas o negócio agora é o seguinte, é, dá pra gente guardar isso aqui? acho que não dá pra gente guardar, bom, vamos deixar aqui as duas contas, né, eu já quero deixar aqui no esquema bonitinho, ó, deixa eu ver essa daqui, beleza, agora tá, é só a gente clicar aqui, eita, tem que fazer do esquema certo aqui, mano, hein, rapaz, acho que aqui, pera, aqui funciona? Não sei, bom, eu sei que aqui, rapaziada, só basta eu deixar um negocinho, um autoclique, né, mano, deixar um negocinho daqueles piques, ficar clicando aqui, ó, e aí, a gente acorda agora só amanhã, pra ver o resultado, olha, meus queridos, eu acabei de acordar, e, mano, vocês podem até ver minha voz, velho, olha isso, ó, é assim que a gente acorda, aqui não tem, aqui não tem ladainha não, mano, agora são exatamente, nem sei onde tá meu celular, tô todo perdido, mano, é 7h40 da manhã, eu acordei, daqui a pouco eu tô indo viajar pra um lugar, então, mano, vamos ver o que realmente apareceu aqui pra gente, e, cara, tô vendo aqui que aparentemente valeu a pena, hein, tô achando que valeu, hein, valeu, hein, mano, a gente pegou duas Buda, mano, duas Buda, velho, olha isso, olha isso, mano, a gente pegou duas Buda, a gente conseguiu a fruta uma fruta da areia e uma fruta da chama, cara, quatro frutas, dá aí mais ou menos oito horas, é, velho, é isso aí mesmo, ó, pra mostrar, falta 35 minutos pra poder dar mais um tempinho ali, então, ó, é, pra próxima fruta vir, precisa de 30 minutos, agora, na minha outra continha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, na outra, vamos ver o que a gente conseguiu, mano, ó, eu, eu, eu tenho que, eu tenho que vir aqui, calma aí, galera, ó, primeiro, na, aquela que a gente tinha conseguiu, primeiro, tinha sido a borracha, né, que a gente pegou, aí, depois da borracha, aparentemente, veio duas Love e aqui veio a Falcão, é, mano, a minha conta hoje, essa minha conta tava premium, hein, mano, tava premium, mano, ó, valeu, valeu demais, hein, rapaziada, mano, na minha opinião, eu acho que valeu, na moral, na minha opinião, eu acho que valeu, velho, eu acho que, mano, foi bastante fruta, cara, tipo, é, na minha conta, que duas Budas, só pelo fato de ter conseguido essas duas Budas, mano, eu acho que já valeu demais, tá ligado, tipo, na minha opinião, na minha opinião, eu, se eu toda vez conseguisse duas Budas igual eu conseguia ali, meu parceiro, eu deixava isso aí ficar todo dia, todo dia, não, a minha conta, a minha conta hoje, ela, ela, ela lombrou, hein, mano, a piorzinha ali veio a Sente, mas, cara, todas elas eu, eu, eu comeria, tá, todas essas frutas eu, tipo assim, teria, comeria, veio a borracha ali, que foi a mais cara, na verdade, a Love, a Love não é mais cara que a borracha, né, tipo, agora, agora eu tô meio confuso, peraí, a Love, não, ela, ela é um pouco, é, né, eu fiquei nessa dúvida, de que ela fosse uma casa, tipo, mais cara, mas não, não foi, e olha, é, mano, se fosse somar as frutas, tipo, só a Buda, a Buda eu acho que é um milhão e duzentos, né, mano, só a Buda já dá, já comprou todas as frutas, se bem que, tipo assim, conseguiu duas Love, né, se a borracha custou 800, a Love deve custar 750, então, tipo, duas Love vale uma Buda, tá ligado, mas, né, mano, é, veio meio que equilibrado, né, veio meio que equilibrado, peraí, eu vou fazer uma soma de valor, é, porque, né, aí a gente, a gente já sabe exatamente, né, tipo, o quanto que vale, ó, então, vamos lá, primeiramente, a gente tem que, tem que, tem que pensar da seguinte maneira, a Love, a Love custa 700, então, daria um milhão e quatrocentos, tá, aí, depois, veio a borracha, que daria mais 750, então, aí, daria dois mil cento e cinquenta, e daí, pra ajudar, veio uma Falcon, dois mil quatrocentos e cinquenta, é isso, né, aqui, dois milhões e quatrocentos e cinquenta, é isso, agora, na João, veio duas Buda, ai, o negócio, ai, o chicolo estrala, mano, deixa eu ver aqui, ó, não tem o preço da Buda aqui, o que fizeram com a Buda? Tiraram ela, oxi, oxi, no lugar que eu tô vendo não tem a Buda, mano, Mano, os cara, os cara não, os cara não gostam da Buda, da Buda não, mano, tá, dois milhões e quatrocentos e cinquenta, tá, a Buda, ela custa aqui, um milhão e duzentos, como eu falei, então, seria dois e quatrocentos, só as duas frutas ali, aí, aí, a gente adiciona a Mera, né, mano, veio a Merazinha, a Flame, a da hora, ela é da horinha, é, dois mil seiscentos e cinquenta, e daí, depois, veio a Sandy, a Sandy, nossa, é, ai, ela é mais cara, dois mil seiscentos e cinquenta, três milhões e setecentos, não, é bastante diferença, tá, essa minha conta aqui, mano, veio bem, mas, o legal é que eu vejo, tipo, eu passando ali na alta, uinho, ó, tipo, eu tô, mais ou menos, me vendo fazendo isso aqui, ó, ui, por algum motivo, eu tô andando, ó, vem pra cá, falou, ai, ai, bom, família, é isso, né, esse foi o resultado da nossa experiência, agora, eu quero lançar o desafio, eu consigo deixar, não uma, não duas, não três, mas quatro contas girando frutas, eu quero saber de vocês, se vocês querem que eu faça um próximo vídeo, é, deixando quatro contas girando fruta AFK, então, mano, já comenta aí, não se esquece de deixar aquele like, porque se, mano, se tiver muito like, eu posso fazer uma segunda parte girando com quatro contas, mas, e aí, eu quero saber da sua opinião, você acha que realmente valeu a pena, ou não?